A dica de aplicativo de hoje é o Alive. Você vai na Play Store, baixa o Alive, abre ele, essa é a tela inicial dele, se você quiser ver o vídeo que você viu no começo, ele tá aqui ó, você vai aqui em Let's Get Musical, é aquele clipe do começo lá, beleza. Vamos voltar aqui e vamos criar o nosso próprio vídeo, vamos adicionar aqui, escolha um vídeo, pode ser qualquer um da sua escolha aí, eu vou escolher esse aqui como exemplo, beleza. Vou colocar um efeito logo aqui no começo, bem aqui, tem uma tabela de efeitos, vamos colocar esse aqui, é o que mais se encaixa com ele aqui, vamos salvar, já colocou o efeito, vou colocar outro efeito aqui no computador do rapaz, vamos colocar um fantasma. Tem como baixar mais efeitos também, é bem interessante, ó, dimensão você pode mudar, tá vendo, que bacana. É um aplicativo bem simplesinho mesmo pra você fazer alguns efeitos, algumas edições e brincar. Vamos colocar aqui mais um efeito. Posso girar ele aqui ó, com o dedo, beleza. Tá lá, mais um efeito. Vamos colocar o último efeito aqui só como exemplo. Vou voltar um pouco mais aqui. Vamos colocar aqui mais um efeito. Ó, que legal. E você fica livre pra criar, o jeito que você achar melhor, você aplica o efeito. Ó. Vou colocar o último efeito aqui só pra não passar batido. Vamos ver aqui, explosões. Vamos colocar um efeito de mágica aqui, que conserta o computador. Vamos girar aqui com o dedo. Prontinho. Depois que eu criei o vídeo, eu vou em Doni aqui, coloco o nome do vídeo aqui. Lembrando que não foi edição profissional, né? Uma coisa mais pra teste. Doni, ele vai renderizar esse vídeo. Posso salvar na galeria, posso postar no Instagram, no Facebook. Essa é a dica de aplicativo hoje de efeitos especiais. A gente se vê no próximo vídeo. Vai ficar mais dois vídeos aí e você segue o canal. Beleza? Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.